Colocou, ele me comprou, trouxe aqui, acabou o problema. Ô louco. Acabou o problema. Esquisito, né? Eu acho que era um vaso pra bateria. É, tava ruim, lógico. Colocou, acabou o problema. Incrível mesmo, hein? É, porque carro, né? Aí que o meu chá é velho, né? Pra atuar. É, carro a gente tem que... Era pra bateria, certo? Era pra bateria, tinha algum vaso queimar? É. Ah, com certeza, né? Tranquilo. Vamos, vamos ser. Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Vamos lá. Vamos lá.